Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim falar daquele perfume da Boticário que eu comprei por recomendação de vocês, gente. Tá aqui, ó. É o Boticário 214, Violeta e Sândalo. Ó, eu não conheço nada nessa linha, né? E então, comprei esse por recomendação. Usei bastante, gente, olha, usei bastante mesmo. Olha assim a quantidade, ó. Olha isso. Porque eu quero falar tudo direitinho pra vocês. Nos comentários, quando eu mostrei qual que eu tinha comprado, as pessoas falaram que esse não era o mais popular, não era o queridinho. Mas eu gostei porque foi recomendação de uma pessoa que tem muito bom gosto aí de vocês. Vocês são sábios, né, gente? O que eu sinto desse perfume? O que eu consegui sentir? Ele tem Violeta Sândalo, lógico. A saída dele, gente, tem um cheirinho... É um cheirinho leve de sândalo. Não é um sândalo pesado. Na minha pele, a saída é o sândalo. E que é uma coisa que eu acho bem interessante. É uma madeira que sai primeiro, assim. Gostei. Eu gosto de sândalo. Pra gostar desse perfume, tem que gostar de sândalo. É um sândalo bem equilibrado. Não é uma nota pesada. Aquele é madeirado pesado, não. Aí começa a aparecer o couro. Uma coisa camurçada. Na própria caixa, eu li aquele dia, né? Diz aqui que ele tem um aveludado acorde cuvelo. Que é, assim, né? Aquela coisa... Até escrito aqui, né, gente? Não preciso nem ficar me... Que remete à faceta mais delicada do couro. Uma camurça, né? Realmente, aparece um couro. Mas não é aquele couro de jaqueta, sabe? De bolsa. É um couro, assim, mais calminho. Mais, assim, confortável, sabe? Mais fresco. Mas é couro, né? E tem a violeta. O problema que muita gente colocou pra mim nos comentários que não gostava desse perfume porque achava ele com uma coisa, assim, uma nota meio enjoada. Acredito eu, gente, que seja a violeta. Porque a violeta, dependendo da forma de extração, é usado um óleo pra extrair a essência. E essa violeta, esse óleo, às vezes, remete a combustível. Muita gente associa o cheiro da violeta, dependendo da forma como foi extraída do óleo. Enfim, né? São vários fatores. Associa a combustível. Assim como acontece com o Fahrenheit, né? Que muitas vezes dizem que ele tem cheiro de poço de gasolina. Então, e as pessoas não gostam. Eu acho, nesse perfume, que esse cheiro de combustível, de gasolina, ele está presente. Mas é bem leve. Porque o sândalo tem aqui, é equilibrado. Porque esse couro camurçado que está aqui é equilibrado. E essa violeta, ela não deixa ele tão atalcado. Deixa ele oleoso. Não é tão atalcado. Depois, mais adiante, ele vai dando uma sentadinha. Você vai sentir mais o sândalo, que não é pesado, não é madeiradão, pesado. Você vai sentir esse couro sempre, sempre, sempre. E a violeta vai dando esse óleo, vai dando uma acalmadinha. E surge uma coisa empoladinha. Mas ele não é super atalcado. Não é. O que eu achei desse perfume, gente? Não é um perfume outono-inverno, discreto, muito, muito, muito elegante. Tem que gostar dessas notas, porque elas são assim, ele é linear. Ele tem uma evolução linear. Sai, é desse jeito que eu falei pra vocês, gente. Sai o sândalo, já aparece o couro, a violeta, e vai ficando nisso. Só que aí um vai começar dando uma acalmadinha, mas os outros continuam ali. Todos eles aparecem o tempo todo. Na saída com um pouquinho mais de intensidade. E só. Não é um perfume cheguei chegando. Mas quem tá perto vai sentir. Porque hoje eu recebi elogios com ele. Logicamente que eu fui pra um ambiente fechado. Não estava com uma roupa tão pesada, porque aqui tá fazendo frio, né? Agora, esse momento, deve estar uns 14 graus. Então tá um friozinho, né? Mas dentro do ambiente eu tirei a peça mais pesada. A hora que eu tirei, a pessoa falou, que perfume gostoso. Então, gente, recebi elogios. Mas não é um perfume cheguei chegando. A fixação dele é uma fixação média. Umas 5 horas, mais ou menos, de fixação. De exalar, gente. Essa parte de exalar, ele exala bem pouco. Não é um perfume de exalar. Ele não é. Ele exala bem assim, bem rente. Gente, na hora que eu tirei, porque tava abafado. Na hora que você tira, dá aquele ufff, né? Então quem tá perto sente. Depois quem tá sentado do teu lado vai sentir. Mas é uma coisa bem discreta. Muito elegante. Há muito tempo, gente, eu não comprava nada de perfumaria boticário. Faz muito tempo. Vocês podem ver. O que eu tenho de boticário aí é, diante de reformulações, algumas coisas que já foram descontinuadas. Porque eu comecei a ver que tava ficando muito aguardinho. Ou então mais do mesmo. Eu não conseguia achar diferença entre um perfume e outro. Sabe? Eu não tinha nada. Não me atraía. Mas vocês falaram tanto dessa linha que eu resolvi arriscar. Comprei as cegas e eu gostei. Porque, gente, é um EDP, é um perfume de qualidade. A gente vê que as notas são bem trabalhadas. Que o material foi assim, sabe? Eles se debruçaram, sabe? Pra ter uma qualidade. E eles conseguiram. Eles conseguiram. É um perfume muito bom. Não é o agrado a todo mundo. Porque tem que gostar dessas notas. Ele não é um perfume exclusivamente masculino. Ele... Não. Exclusivamente feminino. Oh, toi, toi, toi. Ele não é um perfume exclusivamente feminino. Mas não chega a ser compartilhado no sentido convencional da palavra. Das convenções, né? Eu acredito que... Qualquer pessoa vai usar, lógico. Mas eu acredito que ele é pra uma mulher que não gosta tanto de perfume feminino. Aquele feminino considerado feminininho. Floralzinho, doce, gourmand, sabe? É pra essa mulher. E pro homem também. Que gosta de perfume assim. Que não seja tão pesado, né? Que seja mais leve. Mas que tenha aí uma certa madeira. É pra essa pessoa também. Gente, elegante. Me vejo. Eu não estava usando vestido, né? Eu estava usando... Porque com o frio não dava pra usar um vestido. Mas eu me vejo usando um vestido assim numa ocasião. Um vestido de inverno. Me vejo. Uma camisa. Eu estava com uma camisa. Então, estava assim, sabe? Muito gostoso. Eu estava com um sobretudo. Muito gostoso, gente. Elegantérrimo. Elegantérrimo. Eu amei esse perfume. Mas ele não é pra todo mundo. Porque a maioria das mulheres não gostam de perfumes com cheiro de madeira. Com esse estilo de violeta. Então, tem que tomar um cuidadozinho aí. Se for comprar cegas, tem que entender que ele é um perfume bem invernal. Um pouco mais fechado. Gente, ele é muito gostoso. Eu amei esse perfume. Meu marido gostou bastante também na minha pele. Ele elogiou. Então, olha. Eu recebi elogios hoje de... Meu marido. Da pessoa quando eu tirei. Sentiu aquele cheiro. E mais uma outra pessoa. Sim. Foram três elogios, gente. Num dia só. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então... É pra se prestar atenção. E por ter gostado dessa qualidade. Por ter gostado desse. Foi uma surpresa muito boa. Gostei muito. Foi uma aquisição excelente. Agradeço demais quem recomendou. E eu fui também na recomendação de vocês e comprei um outro. Mas ainda não chegou. Assim que chegar, eu vou mostrar pra vocês. Fui na recomendação de vocês, gente. Gostei. Esse aqui me abriu as portas. Pra... De novo. Pro boticário. Então, vamos ver. O que eu vou achar do outro, né? Vamos ver. Eu comprei outro. Eu comprei o hidratante também. Vamos ver, né? O que eu vou achar. E aí eu falo pra vocês. Quando chegar, eu mostro, né? Vocês sabem disso. E aí eu falo pra vocês. Deixa aí no comentário. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Alguma dúvida que surgir. Escreve aí que eu vou responder. Gente, eu zerei os comentários hoje. Pode vir mais agora que tá tudo novinho. Zerei os comentários hoje. Responde todos, todos, todos. Não se esqueçam, gente, da live de sexta-feira. Primeiro eu vou deixar o flyer aqui. Vou deixar a arte que o Xande fez, né? Vou deixar aqui. E o vídeo no fim desse vídeo, tá? Que ele fez também uma chamada. E se inscreve no canal. Pra gente concorrer fazer logo esse sorteio, gente. Rumo aos 8 mil. Tô louca pra fazer esse sorteio. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.